Agora de novo, bem forte Volarei você Bonito Agora bem forte E agora Bonito Felice de estar lá sur E pensou que é um sonho que eu sei E não returni mais Più E na brava de lá Finalizará Lá sua velha E eu continuo a sonyar Líder todos os velhos E sou um sonho que eu A busca das velhas Conviste o que eu sou Vou aqui Um dia! Cantare, cantare! Ae! Ae! A carovi aqui, aqui a Alicante! Nel e no! Ei! É que me deixare la sua! Nel e no! De pinchar o livro! E aí, a minha história, é que eu vou falar aqui! E voando! E voando! Cantare, cantare! Cantare! Boa lęto! Ah! E yeh! E yeh! Mania de Vlou, de Pinto de Vlou, yeah! Felicia de estar nascu! E no lobo de Pinto de Vlou, é! Felicia de estar nascu! E volevamo, volevamo felice, de um madrô, do soli, do anjo e de um tú. Mentre o mundo piaio-piano, oliva no palco, volava mais um tú. Goi,i,i,i,i, com uma música, boa e suonava, só e tanto perver, 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 perver. É, é, cantare, cantare, cantare. hakato oligo �? percebi o oligo oligo abeth oligo intervenim oligo 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 Ah! Cantarem! Contare Contare Muniz Oh, 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 oh E é E é um arco de ruíncia Album E pintor e voce E é